Só você me fez sentir O que eu jamais tinha sonhado Um doce beijo e tudo aconteceu E a gente se esqueceu Do tempo que passou Só você me fez perder O medo de tentar de novo De acreditar que tudo pode ser Outra vez amor Amor Foi um raio de sol em mim Invadiu meu sentimento de fim Fez um arco-íris no meu temporal Me trouxe a paz, você me faz feliz Toda vez que eu me entrego pra você Descubro uma nova emoção E eu tenho a sensação de que mais nada Acontece lá fora Agora o resto é pra depois O mundo é só nós dois Só você me fez perder O medo de tentar de novo De acreditar que tudo pode ser Outra vez amor Foi um raio de sol em mim Invadiu meus sentimentos de fim Fez um arco-íris no meu temporal Me trouxe a paz, você me faz feliz Toda vez que eu me entrego pra você Descubro uma nova emoção E eu tenho a sensação de que mais nada Acontece lá fora Agora o resto é pra depois O mundo é só nós dois Toda vez que eu me entrego pra você Toda vez que eu me entrego pra você Descubro uma nova emoção E eu tenho a sensação de que mais nada Acontece lá fora Agora o resto é pra depois O mundo é só nós dois Só nós dois O mundo é só nós dois